O Ministério da Justiça publicou no Diário Oficial da União uma portaria que regulamenta de forma temporária as visitas de parentes e advogados a presos das quatro penitenciárias federais. O contato havia sido suspenso em maio, depois que três agentes penitenciários morreram e autoridades passaram a investigar a influência de uma facção criminosa nas ordens de execução. A visita social é destinada a amigos e parentes que não tenham pendências criminais. Ela acontece em áreas de convivência das penitenciárias ou nos palatórios, um espaço separado por vidro para presos em regime disciplinar diferenciado. As visitas íntimas continuam suspensas.